Meu nome é Rafael, mais um vídeo para o canal Mesa Girante e dando sequência aqui a série de vídeos que eu tenho feito para responder Morel Filipe Wilkom, que no canal Questionando o Espiritismo publicou um vídeo chamado Kardec Acreditou que Era um Missionário. Esse vídeo diz respeito à parte da resposta ao qual Morel, lá no final do seu vídeo, seu vídeo é longo, seu vídeo tem mais de uma hora de duração e num determinado momento, lá no finalzinho, a partir de uma hora e dois minutos, ele levanta uma série de argumentos para demonstrar que Kardec se acreditava um missionário de tal maneira que passou a se considerar o fundador da doutrina espírita. Então ele usa esses argumentos para mostrar que, no início Kardec dizia que a doutrina era dos espíritos, mas depois, ao longo do tempo, ele passou a tomar para si a posição de fundador da doutrina como se Allan Kardec tivesse se colocado à frente dos espíritos. E Morel faz menção a um texto que se encontra em obras póstumas, chamado Projeto 1868, onde lá mesmo Allan Kardec se afirma o fundador da teoria espírita. E para nós entendermos qual é o papel de Allan Kardec e por que é que ele deve ser considerado fundador, nós temos que enxergar com mais clareza um próprio texto que ele escreve, que se encontra também em A Gênese, chamado O Caráter da Revelação Espírita. Nesse texto, Kardec já inicia e deixa claro que o caráter da revelação espírita é duplo. Tem um duplo caráter à revelação espírita. Ela tem um caráter divino e um caráter científico. O caráter divino parte da iniciativa dos espíritos, parte da providência divina que, através dos espíritos, provocaram a humanidade. Vieram ter com os homens, num dado momento da história, de maneira que os homens fossem chamados a descobrir, a desvendar as verdades espíritas. O caráter divino da revelação espírita está aí, justamente no fato de que a iniciativa desse conhecimento surgir no mundo não se deve aos homens. A iniciativa, o pontapé inicial, parte dos espíritos. Mas o caráter científico desse duplo caráter está justamente no fato de que esse conhecimento espírita não caiu do céu de mão beijada. E é nesse ponto que nós podemos falar com toda segurança, repetindo o que Kardec disse, nesse ponto é que o Espiritismo se distingue das religiões. Porque as religiões partem de uma revelação que já vem pronta e acabada. E o Espiritismo é um conhecimento que, muito embora tenha uma iniciativa por parte dos espíritos, é um conhecimento que foi construído através do trabalho e do esforço dos homens, dos pesquisadores, dos estudiosos. Sem esse trabalho, sem esse trabalho de busca do conhecimento, de construção do conhecimento com os espíritos, a doutrina espírita não teria alcançado, não teria se estabelecido enquanto doutrina. Por quê? Porque não é algo que caiu do céu de mão beijada. Requeriu trabalho, esforço e pesquisa junto aos espíritos para que esse conhecimento fosse consolidado e construído. Aquele que foi o primeiro, aquele que se destacou, aquele que mais se dedicou a produzir o conteúdo espírita com qualidade foi Allan Kardec. Nesse sentido é que pode-se dizer que ele é o fundador da doutrina espírita, porque esse corpo, essa organização, a elaboração dos princípios, a estrutura doutrinária, parte do trabalho de Allan Kardec. O resultado das suas experiências, o resultado da sua coordenação junto aos demais pesquisadores, junto às demais reuniões que ocorriam. Nesse sentido, e é por isso que eu particularmente não gosto da palavra codificador, porque ela minimiza muito o trabalho de Allan Kardec. E o trabalho de Allan Kardec e dos demais estudiosos do Espiritismo nunca foi um trabalho passivo, no sentido de que a revelação ocorreu e ela cai do céu no colo da humanidade a partir de um profeta, a partir de um sacerdote. Não foi nada disso que aconteceu. Codificador é uma palavra muito pobre para ilustrar todo o trabalho que Allan Kardec teve que dedicasse a vida inteira a partir do momento em que ele entrou em contato com os Espíritos pela primeira vez. Então, o que nós temos em termos de corpo doutrinário é devido ao trabalho de Allan Kardec. Para começar, o nome Espiritismo foi ele quem deu. O nome Espírita ou Espiritista foi ele quem deu. E assim, muitos outros termos foi ele que cunhou. Resultado dos seus trabalhos, das suas pesquisas. E esses termos, esses princípios estudados e elaborados juntamente com os Espíritos e a partir dos Espíritos, esses termos, esses princípios foram sendo consolidados por aqueles que já estudavam por conta própria os fenômenos Espíritas e encontraram na obra de Allan Kardec uma correspondência. Porque as reuniões ocorriam no mundo inteiro. Havia aqueles que se interessavam pelo assunto e de repente vem à tona o livro dos Espíritos que, por sinal, muito do que lá se encontra, eu já vinha estudando. O indivíduo já vinha estudando. Então, o indivíduo diz, Ora, eu leio nesse livro aqui muitas das coisas que eu já estudava por conta própria. Então, encontrou ali uma correspondência no trabalho gigantesco que Allan Kardec teve. Colocar Allan Kardec como um simples codificador é minimizar o seu papel. Pode-se dizer com toda certeza. Devido ao seu trabalho, devido à magnitude do seu trabalho, nós podemos considerar Allan Kardec como um co-autor da doutrina espírita. Então, Morel se valer dessa qualificação de fundador para dizer que Allan Kardec quis se prevalecer da doutrina espírita é um erro, é uma grosseria que denota ignorância ou má vontade. Se a coisa fosse como Morel diz, Allan Kardec teria desde o início já dito que a doutrina era sua. Não teria usado nem pseudônimo, teria colocado o próprio nome de Rivail, Denizar Rivail, que já era um nome conhecido. Se a ideia fosse prevalecer socialmente, adquirir um destaque, por que é que ele ficaria dizendo que a doutrina é dos Espíritos? Ele diz que a doutrina é dos Espíritos porque a iniciativa, o conhecimento, a fonte dessas informações é dos Espíritos. Agora, a formatação, a esquematização em um conteúdo doutrinário deveu-se ao trabalho dos homens. E aí é que nós temos o duplo caráter da revelação espírita. Caráter divino por parte da iniciativa dos Espíritos. Caráter científico por ponto do trabalho que os homens e, quando eu digo os homens, a figura principal desse trabalho é a figura de Allan Kardec que é, com todas as palavras, o fundador da doutrina espírita. Isso fica muito claro para aqueles que estudam a sua obra. Então, Morel, se valer desse termo, fundador da doutrina espírita, para dizer que Allan Kardec deixou a vaidade subir à cabeça porque se acreditava em um missionário, aí já é um pouco demais porque, de uma coisa para a outra, há uma enorme distância. No próximo vídeo, e eu vou deixar ele aqui na descrição, nós vamos falar sobre o Espiritismo Independente que esse artigo ele vai de encontro a tudo o que Morel estabelece na narrativa que busca criar. Então, é muito importante que nós leiamos as palavras de Allan Kardec nesse artigo Espiritismo Independente porque bate exatamente em tudo o que Morel busca construir nessa ideia de que Kardec se deixou convencer que era um missionário delegado por Jesus. Não tem nada disso. Allan Kardec nunca se prevaleceu da sua posição para se impor para adquirir um destaque que não lhe cabia. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva, comente, é muito legal os comentários, ajuda muito a melhorar esse debate em torno da doutrina espírita. É isso, muito obrigado.